Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Hoje eu vou te dar dica para organizar seus lenços e cachecóis. Use caixas de sapato para poder guardar aqueles cachecóis mais pesados que você usa poucas vezes no ano. É legal fazer um visor na frente dessa caixa de sapato, mas você sabe o que vai ter lá dentro sem ter que abrir a caixa. Dobre os lenços mais finos em retângulos para que você possa colocar um em cima do outro. Lembra de organizar eles em colunas, assim fica mais fácil de você ver quais estão ali para você poder escolher. Assim, aquelas toquinhas de lã também podem ser organizadas desse jeito. É sempre legal deixar tudo junto, porque quando você for procurar aquelas roupas mais quentes, vão estar sempre no mesmo lugar. E aí, gostou desse vídeo? O que mais você quer que eu organize? Deixa aqui nos comentários, segue a gente lá no Instagram, pede para entrar no grupo no Facebook e até o próximo vídeo. Um beijo!